O Pantio Boé vem como Tomodachi, o amigo de 20th Century Boys. Olá, meus amigos. Fico feliz de vê-los aqui. Vocês estão tendo aqui um último encontro comigo, a salvação de vocês. E neste encontro, eu irei revelar segredos sobre o futuro que apenas eu sei. Após ficar preso em um elevador e na janela de uma van, o nosso querido apresentador gordinho agora ficará preso em uma vitrine de uma sex shop. Mas não se preocupem, no devido tempo ele será consolado. Também tem uma previsão sobre a nossa cara apresentadora. É, você não escapou. Eu vejo um casamento com o planeta Netuno, coberto por chocolate. Não sei bem o que quer dizer, mas acontecerá. Eu lhes asseguro. Por fim, resta dizer quando o One Piece irá acabar. E a verdade é... Não irá. Segundo os meus cálculos, o fim da humanidade vem antes do fim de One Piece. Vocês gostariam de ver tudo o que eu falei acontecer? Basta aceitar o amigo. Levantem seus indicadores em direção ao céu. Vamos, fiquem de pé. Não tenham vergonha e levantem o máximo que puderem. Vocês irão tocar as estrelas. Vocês serão salvos. Eu quero desconto.